Ela partiu, partiu e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Ela partiu, partiu 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 E nunca mais soltou Ela partiu, partiu E nunca mais soltou Ela partiu, partiu E nunca mais soltou Se souberam de ela o sol Se souberam de ela o sol Se souberam de ela o sol Se souberam de ela o sol